Oi, gente! Hop, hop, fam! Oh, meu Deus! Como, né? Já virou a rotina dos vídeos iniciando de Juju, mas eu já vou tirar porque hoje eu tô muito princesinha. Você tá princesa todo dia, minha boneca. Ninguém é um beijo pra me crer sem glória da sua boca. Se a gente tivesse gravando, ia dar merda. E teve... Eu nem me surpreendo mais, gente. Queria ficar assim, minha gente, todos os dias. Porque ele é um príncipe da minha vida. Mas a gente não dá nos vídeos porque o YouTube, ele, tipo, tira a... Ele restringe o vídeo pra menores quando tem beijos e tal. Não pode. Sim, mas a gente vai trazer um vídeo pra vocês de Kiss Challenge. E aí, nesse vídeo, não vai ter como, né? Vai ter que ter beijos, porém, vai restringir o meu vídeo. Mas não tem problema sobre isso. Um vídeo não tem problema, mas todos aí... Aí não dá comigo. Mas é isso que... Nem, não, é do beijo que você bota a tela preta. Não. Todo mundo vai saber que é um beijo. Bota a tela preta. Não, mas Kiss Challenge tem que deixar. Senão o povo não gosta. Ah, então eu vou tirar a camisa. Coisa nada a ver. Mas aí, já vou estar deixando o meu Instagram aqui. O Instagram de junho pra vocês seguirem a gente aqui lá. Já entra no vídeo porque fã que é fã. Inscrito que é inscrito. Pessoa que gosta desse canal. Já entra no vídeo deixando o... Deixando o like. Com certeza. Com certeza. Se você gosta do canal, assiste aqui todos os vídeos. Tudo direitinho. Gosta de mim. Gosta, gente. Já deixa o like aí. E se não gostar da gente também, deixa o like. Deixa o like. Senão a gente vai atrás e pronto. Aí a gente vai pegar você. E bota a Julieta aí. Você tá pensando que isso não vai deixar o like aí, não, hein? Como é? Deixa o like logo aí. Tá pensando que... É. Você acha que a gente não tem endereço da sua casa, não? Truta. Eu não sei onde é. É. Gostou? Intimidei? Me intimida, senhor, de noite. Você sabe que eu... Você sabe que eu... Você sabe que eu é timido. Eu não é de barrigão com nada. Eu é de barrigão. E me vamos deixar de enrolar, só deixar de preservar e começar logo esse vídeo. Gabriel Soto. Eu falei que o vídeo era sobre o quê? É... Pau com calcinha, hein, Karen? Mas eu não falei isso. Eu nem me lembro que foi o que eu falei hoje. Mas era Pau com calcinha. No vídeo a gente vai fazer um vídeo de Pau com calcinha. Que é um vídeo respondendo perguntas íntimas. Tipo... Não é a nossa mais... Intimidade nossa também. É. Então vocês deixem lá uma caixinha de perguntas do Instagram. Como sempre. Então se você não me segue no meu Instagram, você tá perdendo. Você tem que me seguir por lá. Porque eu sempre peço as coisas por lá. Então peguei as perguntinhas lá de vocês, as mais interessantes. E vamos lá responder todas as perguntas aqui. Vou ficar um pouco construgida. Eu não fico não. Responde eu. Eu fico construgida porque eu fico imaginando minha mãe assistindo esses vídeos, velho. Ei, mas Lili, se tiver coisa nossa, velho, eu falo. Entendi. Mãe, não assiste esse vídeo não, por favor. E ela tá bem aqui, velho, coitada. É mesmo. Esse é o que ela tá escutando. Enfim, primeira pergunta. Vocês fizeram antes de namorar? Conta aí, Juninho. Fizemos. Fizemos quando? Fizemos no primeiro dia que a Camille foi lá em casa. A gente serviu pessoalmente, a gente começou a conversar. A gente não foi na intenção de rolar nada. Mas pela comércio de ensinar, a gente tem que rolar. A Camille fala assim, ah, eu falei, eu tô precisando de uma massagem, sei o que. Aí Camille fala assim, ah, tem um olhinho bom pra fazer uma massagem. Eu falei, traga. Eu falei, foi? Foi. Lembro não. Aquele olhinho seu da, me pode falar a marca? Pode. Aquele da, da Rinodei. Foi o olhinho da Rinodei. Eita, mentira, que eu nem compro o Rinodei. Foi mesmo. É da Avon, então. Eu sei lá, eu sei que era gostoso. E eu levei o óleo, foi? Você levou o óleo. É hidratante. Não, foi de óleo corporal. Enfim, se ele tava dizendo o quê? Foi o corpo, a gente passou em tudo. Gente, foi assim, no primeiro dia. A gente foi na intenção de ficar só. Mas a coisa esquentou tanto que rolou, entendeu? No primeiro dia que a gente ficou. Eu dei quando deu um cheiro aqui, chegou lá e se derreteu todinha. Ela falou, ah, foi logo dizendo I love you. Foi logo dizendo I love you. E ela se derreteu todinha. I love you. É. Quer dizer morena em francês. Ai, que minha. Mentira. Mas, gente, já estão sabendo. Porém, a gente demorava para o primeiro dia. Meu Deus. Próxima. Essa pergunta foi de Bola Dona. Próxima pergunta é de Ana. Mili, você acha feio quando a pessoa começa um relacionamento e já dá de primeira? Eu acho muito feio. Vocês têm que esperar. Não pode ser no primeiro encontro. Não pode. Isso é muito feio. O cara não vai te querer mais. A minha não vai te querer mais. E é isso. Não, hoje em dia é normal. E eu estou brincando até porque eu fiz isso. Mas achei que foi a sua opinião, tá ligado? Mas a minha. Você achou? Não. Minha opinião, assim, tá ligado? Hoje em dia é normal, tá ligado? Hoje em dia você não precisa estar em um relacionamento para se relacionar com outra pessoa, não, tá ligado? Vocês estão ficando, deu vontade? Não fala essa palavra. Faça amor. Faça amor. Faça amor de amor. Viva o amor. Viva o amor. Mas enfim. Eu, falando a minha opinião sincera, eu não acho até porque isso já aconteceu comigo, aconteceu com o meu Juninho. E hoje o quê? A gente está me namorando. Não é porque aconteceu no primeiro encontro que ele vai achar que eu sou uma não sei o quê e que não dá para ter um relacionamento com ele, entendeu? E se o homem achar isso, ele é um moleque de achar isso da pessoa só porque foi no primeiro encontro. Foi porque teve vontade. Vai ter homem na sua vida que vai aparecer na vida de vocês que só vão querer e pronto, tá ligado? E vai ter mulheres também. E vai ter mulher também. Que só vai querer e tchau. Não é só o homem que é errado, não. Tem mulher também que é errado. Mas não é errado isso, amor, de querer. Não, entenda. Que tem mulher que faz e tem homem que faz também. Ela só vai querer isso, só vai querer. Assim, não adianta você se iludir e falar assim, ah, não, vou fazer que ele vai querer namorar. Ela, vou fazer que ela vai querer namorar. Não. Vem aquela questão agora de dizer assim, você sentiu a vontade com a pessoa, sentiu segura com a pessoa, você vai. Foi o que aconteceu comigo e com o Juninho. Eu senti que eu poderia ter esse momento com ele, me senti segura com ele. Então, dei abertura e foi porque eu quis fazer e ele também quis, tipo, e rolou. Foi gostoso. Foi muito gostoso mesmo. É, e eu falei que vou falar tudo, vou falar tudo. Mas papas na sua língua, viu? Só não pode falar aquela parada com T. E esse? Próxima é de Gabizinha. Como foi a primeira vez de vocês? Manda beijo. Beijo, Gabi. Como a gente já falou, né? Foi gostoso. Foi muito gostoso mesmo. Foi bom, foi, tipo, foi ótimo. Olha, eu recebi uma massagem antes e depois a gente fez. Antes não, foi depois. Ah, foi verdade. Mas na verdade a gente começou a conversar. Conversando, batendo papo. Depois, tipo, quem foi aqui, quem foi aqui, quem foi aqui do beijo? Eu nem lembro. Eu sei que a gente começou a se beijar. Uma hora a gente ficava, começou a se beijar. Aí teve aquelas preliminares. As férias chegando. Foi um negócio muito bom. Da primeira vez que ela foi ficar, a gente fez duas vezes. Duas vezes? Foi, no mesmo dia. Na mesma noite, na verdade. A primeira vez. Foi um trabalho. Você lembra, você sabe o motivo, né? Sim. Posso falar o motivo? Pode. Olha, eu sou um cara que eu não consigo fazer. Com a proteção. Com a proteção. Aí eu fico... Eu falei a Camila. E Camila achou que era... Ah, disse o bom. Eu achei que ele tinha um bro. E não é. Porque eu não consigo, meu. Eu não consigo fazer com proteção. E hoje ela sabe que é verdade. Porque... É verdade. Tipo assim, eu fiquei meio... No dia que a gente fez assim... Tipo, ele tirou, mas pode acontecer de rolar uma... E eu fiquei com medo demais. Fiquei com muito medo. Tipo, não aconselho vocês a fazerem isso. Até porque quem vê cara não vê coração. Não. Talvez você não sabe quem tem doença ou não. Então, se protejam, se previnham. Talvez, mas aconteceu com a gente. A gente fez isso aí. Mas não aconselho ele a fazer. Ele tava no calor do momento. Aí Camila falou assim, não, eu não entendo. Eu não sei o que... Foi. Vamos, aí eu... E ele também tava muito nervoso, Juliana. Me foi? Ah, não. Camila tava mais à vontade que eu dentro da minha casa. Ele tava mais à vontade. Ele tava nervoso. Camila. É... Eu... Minha... Numa quarta tem aquela luzinha aqui... Colorida. Colorida. Fica vermelho. Fica piscando de balada. Tem uma jatabelle na lâmpada. Camila ligou. Trocando a roupa. E começou a dançar em cima da cama. Você lembra? Fiz uma dancinha. E tipo, eu tava olhando só. Ela jogou uns brega funk carioca. Ela botou funk carioca. Meu Deus do céu. Sabe? Ei, marada. Você foi boa. As músicas, tipo, deu uma... Algumas músicas... Tava massa. Deu uma estigada. Estigada. Enfim. Então, aconteceu a gente fazer isso. Porque com o peso na consciência depois. Mas... E depois desse dia, a gente não fez mais. Como? Nunca mais. Não sei... Não sei o que é isso mais, gente. Tipo, nós dois. Que mau exemplo a gente, viu? Depois... Que mau exemplo. Não sigam isso. Depois do primeiro dia. E foi muito gostoso mesmo. Achei que tipo... Ah, agora vai ser tudo normal. E não. Toda vez que a gente faz... Toda vez é prazeroso demais. Né, neném? E aí? Outra pergunta. Próxima. Só nessa pergunta. A gente faz dois vídeos. É? A Lana mandou. Quantas vezes já fizeram um no dia? Quantas vezes? Rapaz, eu não sei. Eu não lembro. Eu não sei. É. Mas já fizeram muito no dia só. Não tem como ficar contando. É. Aí só dá terceiro e de outro. Agora, depois. Depois perde as contas. Próxima. Qual posição preferida? Ir lá se queira. Ir lá se queira perguntou. Hoje, atualmente. A preferida. A preferida. Assim, tá sendo... É papai e mamãe, no caso, né? Que é aquela de ladinho. E eu não sabia que papai e mamãe era assim. Eu pensei que papai e mamãe era de frente. Mas a gente falou que papai e mamãe... É tradicional, mas é muito boa. Essa aqui tá sendo uma viciante. A viciante. A que a gente é. A viciante. Essa e a famosa de... É. E tem uma... Eu não sei o nome. Qual é, velho? Aquela que você fica virada pra lá e virada pra cá. Ou que é tipo... Ai, que vergonha. Meu Deus. Eu por cima, só que eu ao contrário. Ao contrário, tá ligado? Eu de coxa. É tipo... Só que... Fale baixo, né? Meu Deus, que vergonha. É tipo seis em nove. Seis em nove. Ao contrário, só que... Dentro. Pegada lá. Não, nenê. Porque é tipo... E o dia, ele fala tipo... Vem... Meu Deus. Eu tô mais de vergonha. Gente, eu sou uma neném. Meu Deus. Maior de dezoito. Próxima. Chu... Ou ser... Chupar. Vai dar beijo. Beijo boladão, né? Pra mim, tem que ser os dois. Se ela tá me dando... E eu também... Vai, se eu tô dando esse sentimento bom a ele, ele também tem que me dar. Então, ambos. Ambos, tem que ser... Os dois. Os dois é bom. Reciprocidade nessa questão, só o seis em nove. Inclusive, dois dias atrás. Paula mandou. Vocês fazem, frequentemente. Gente, de dois meses, dois meses. Um mês ficando, um mês namorando. Tipo, se foi... Uns três dias a gente não fez. O resto tudo a gente fez. Tipo... Ah, não. Conta nos dias que minha vermelha desceu. Uns dez dias. Não, mas quando a vermelha desceu... Esqueça! Passa! Aquela pasta de dente. Oral B. Pasta de dente. Que? Não teve? A gente não fez isso. Oral B. Pronto. Ponto pra você. Ótima coisa pra falar. Facilite, ficar um oral B. Daquela pasta de dente. Daquela pasta de dente. Tá. Lugar preferido pra fazer. Manda beijo. Beijo, Adriele. Lugar preferido. Tá aqui. A gente tá sentado mesmo. Só pra gente ir pra galera ver. Não, todo mundo já sabe quem é o meu papo. É lugar... É. Mas qualquer lugar é lugar pra nós. Qualquer é, é verdade. Qualquer lugar é lugar. Literalmente qualquer lugar. Literalmente qualquer lugar. Tipo... Do nada, tipo, tá? A gente... Aí a Juninho vira uma merca e fala... Amor, tô confortável. E eu fico, tipo... Só bora! É, tipo... É bem isso. Do nada. Do nada. Literalmente do nada. Aí, tipo... Ah, ela tá fazendo porque ele tá... Mas tem vezes que é Camille e... E a gente vai também. Tem vezes que Camille fala do nada e a gente vai do nada. Eu quero agora. Pode falar de hoje. A gente tava assistindo. Camille tava dormindo. Tava dormindo, né? E eu tava mexendo no celular. Aí, tipo, do nada. Ela acordou e quis. Eu falei, vamos. Vale, macho. Tá. Sua mãe vai ver de qualquer jeito esse vídeo. Meu Deus, minha mãe. Mãe, eu sou tão santa. Eu não faço essas coisas. Tu mentira que a gente tá falando. Próxima pergunta. Enfim. Já fizeram sem proteção? Rio te mandou. Beijo, Rio. Toda vez. Toda vez. Desde a primeira vez. Era o meu peace e fake. Desculpa. Enfim. Toda vez. E como... Eita, pega. Como eu já falei pra vocês. Eu não aconselho. Ninguém ia fazer dessa forma. Até porque, tipo... Não vou nem falar que a gente tinha uma segurança com o outro. Que a gente nem sabia. Mas aconteceu e até hoje. Então, graças a Deus. E... Mas, tipo, vocês não sabem o que vocês vão... Né? É. Se for uma pessoa... Se for uma pessoa que vocês conheçam... Conheçam bastante. É. Confiam bastante. Aí, tudo bem. Mas pode ter o risco também da gravidez, né? Então, não façam, não. Não sigam o nosso exemplo. Porque a gente tá tudo errado. E... É isso. Entendeu? Não fazemos com... E vamos continuar. Vamos ver no que é que isso vai dar. Kaká mandou. Você já teve vergonha de se vestir na frente dele? Manda beijo. Beijo. E eu nunca tive vergonha. Até porque a gente tem... Muito intimidado um com o outro. De me trocar, não. Nem nada. Que eu tomo banho em cama e ele fica... Eita, mentira. Nunca você me viu mais vergonha. Ah, não. Que verdade. É. Quando eu tava fazendo... Quando ela em casa... Quando eu tava fazendo o número 2? Quando o Camila tava fazendo o número 2 lá em casa, ela manda eu sair e ir pro meu quarto. E ela vai pro banheiro. E o quarto dele é lá em cima. E ela fica lá embaixo. Aí, quando ela termina, ela manda mensagem. Pode vir, acabei. Aí eu dei... Quando eu termino, limpo, o Fedor passa, aí eu mando. Acabei, pode vir. Aí eu dei e nós tava banho. É, tipo isso. Onde foi a primeira vez de vocês? Lá no meu quarto. Na casa de Júnior. Mili, gosta de preliminares? Com certeza. Todos. Preliminares é... Alma do negócio, né? Tem que ter, né, Mili? Verdade. É... Dominar ou ser dominada? Valde Nilde mandou. Prefiro... Ah, eu prefiro ser dominada. Tipo... Aquela... Ah, eu não sei. Prefiro. Prefiro que eu domino. Vai, fala que você prefere o quê? Eu prefiro dominar. Combinamos. Vai. Encaixou. Encaixou. Próxima. É... Ellie Monique mandou. Mili, sua mãe tá deixando vocês de dormir juntos? Antes ela não deixava. Porque ela mudou de opinião. Tipo, antes quer dizer, tipo... Antes, né? Antes deu... Ah, sei lá. Antes, tipo assim... Agora eu já sou de maior. Já... Mudou completamente a cabeça dela do que antigamente. Graças a Deus. Porque, tipo... Não preciso tá mentindo pra minha mãe. Porque às vezes eu mentia pra ela. Ai, mãe. Eu vou ficar na casa de quê? De tá pro fulano. Mentira. E eu dormi... Sabe? Com a pessoa. Então, tipo... Essa relação de ficar mentindo. De tá inventando coisa. É muito ruim. Então, ela sabe de tudo. Ela me apoia muito. Não briga comigo em questão disso. Graças a Deus. Tipo, tá uma relação muito de boa. E... Isso também ajuda muito na minha relação com o Juninho. Porque não fica algo chato. Eu quero ir dormir com ele. Ele quer ir dormir comigo. E ficar aquela proibição. Aquela coisa em cima. Sendo que ela já sabe que eu não sou mais. Tipo, já perdi. Não sou mais... Moça. É! Não sou mais moça. Já perdeu a herança. Nem, nem. A herança não é mesmo. O povo antigo não fala isso. E aí? É. Você tirou a herança da minha filha. Ai! Enfim, ela sabe que eu já não sou mais. Meu padrão também sabe. Meu pai pitou. Então, eles hoje comigo tem isso. Tipo, eles deixam eu... Várias vezes eu já dormi na casa de Juninho. Ele dormiu a primeira vez ontem aqui. Porque o filho dele tava aqui. Oliver. E ele tava gripado. Tava, tipo, um tempo bem chuvoso. Já era tarde e hora da noite. Aí, o meu padrão chegou pra mim e falou. Ah, não tem problema. Ele... Tipo, eu não toquei nesse assunto. E ele chegou. Ele tava conversando com a mãe sobre isso. E falou que não tem problema. Eu não falei. Tipo, que eles iam dormir aqui. Nem nada. Mas ele chegou em mim e falou. Tipo, ele mesmo chegou em mim e falou. Que não tem problema. Ele dormi aqui. Até porque eu já dormi vários dias na casa dele. Então, já que ele tava com o menininho e tal. Pra pegar frieza. E essas coisas ele pegou e falou isso. Aí, eles dormiram aqui. E é isso. O que foi que ela perguntou mesmo? Que eu já esqueci, meu Deus. Se sua mãe... Se ela deixava. E sim, ela deixa. E... Antes ela não deixava. Exatamente. Antes ela não deixava. De jeito nenhum. E hoje em dia ela já... Me liberou. Ai, graças a Deus. É tão bom. Tão bom. Tipo, né? Porque, tipo, o tempo passa e a mentalidade da pessoa tem que evoluir, né? Tem que mudar. Tem que se adaptar com as pessoas. Sim. Antes eu também era de menor. Comecei a namorar o quê? Com 13 anos de idade. Então, eu era... Criança, não. Tipo, eu era adolescente. Querendo ou não, minha cabeça... Não, até que por quê? Minha cabeça de antes era a mesma. Não é a mesma de hoje. Mas antes... Ai, meu Deus. Se eu matava pra minha mãe. Mas eu sempre tive muita maturidade. Desde pequena, novinha, assim. Por isso até que ela deixou namorar. Conversava comigo. Amanhã nem conversava muito comigo sobre isso. Sempre por questão de... Ela só falava, olha, se cuide. Pra não acontecer uma gravidez muito nova. Pra não pegar doenças, mais essas coisas. E... Mas se ela me orientar muito bem sobre isso, não. Eu mesmo fui aprendendo na escola. Comigo mesmo. E fui amadurecendo. E é isso. Próxima pergunta. Porque já foi... O quê? Uns cinco minutos falando sobre isso. Próxima. Lídia mandou. Já foram pegos na hora do... Não fomos, mas quase. Tipo, a gente tá... Aí chegou. Mas nunca fomos pegos, não. Ainda bem. Coisa horrível, né? Carol mandou. A primeira vez de vocês foi bom? Já recebemos. Foi... Foi ótimo. Gente, mas eu fiquei com medo, viu? Quando, tipo... A gente tava... Eu tô falando muito tipo! Quando a gente tava lá, começou a acontecer um negócio de... Eu fico nervoso e tal. E eu fiquei, tipo... Aí falei tipo de novo. E eu fiquei com medo de... De não dar certo e tal. Mas aí ele me explicou o porquê. Ainda bem que ele foi sincero comigo, né? Ele explicou. Ele sempre é muito sincero. Ele sempre fala as coisas quando é, quando não é. Explicou e a gente pegou e fez. Sei mesmo. Próxima. Valdenilde mandou. Na hora H vale tudo. Manda beijos. Patrícia e Dianifer. Beijo. Rapaz, esse tempo... Eu acho que tem que ter restrições, né? Não quer me dar um canetinho. Eu não vou querer... Vai! É, tem que ser... Se a gente for pensar assim, no básico, vale tudo. Mas se a gente for pensar no extremo, de tudo que rola. De tudo que existe no mundo. Tem restrições. Tem restrições. Tem... Tem aquele... Aquelas pessoas que tem... Coisa aí... Bebeu... Chidi... Mas isso aí é mal... É doceiro. Então... Tem restrições sim. Próxima. Mili, tu... Mili, você se sentiu insegura na frente de junho? Já me se sentiu insegura. E é normal que, pô, às vezes você não tá bem, mas... Passa. Qual é a parte do corpo que o Juninho mais gosta de você? Carol mandou. Tudo, eu acho. Tudo. Mas diga uma. Tudo. Diga uma, neném. Tudo fica chato. Gosto de você completa. Se ela é sinal por partes, é... É... Quebra a cabeça aí. Gosto de um negócio inteiro. Ponto pra você. Aí você pegou pesado, viu? Deixa eu... Pronto. Próxima de Carol também. Vocês fazem sempre a posição. Ele corre... Beijo, Carol. E a gente fez uma vez pra mais... Não é a posição. É... Não tem o oral B. O oral B. A parte de dente, oral... Então, é tipo isso. Só que... Gira. Uma vez pra mais nunca. Vou de copa. Próxima. Carol também. Ela mandou muita pergunta interessante. Carol, ela tem a mão. Você se considera uma pessoa sortuda ao lado de Juninho? Manda beijo. Beijo. E me sinto a pessoa muito sortuda. Porque... Ele é um homem do caramba. Em tudo. Você é perfeito. Qual foi a última vez que vocês fizeram aquilo? Hoje. Eva mandou. Hoje. Algumas horas atrás. Duas vezes. Ele é específico. Só falta contar detalhe por detalhe. Eu vou contar sim. Que é o quê? Não faz? Não faz? Não. Ana mandou. Quem mostrou ter mais interesse primeiro? Acho que foi na mesma intensidade dos dois. Não é verdade. Foi na mesma pegada. Foi. Quem assistiu o vídeo da gente respondendo... Ou não. Quem assistiu o vídeo da gente reagindo nas nossas conversas antigas, a nossa primeira conversa, viu que foi por parte dos dois. Próxima. Tay Almeida mandou. Qual posição que o Juninho mais sente aquele fuego em você? Qual? Você sabe demais. É, a pergunta é pra você responder. Não, se é qual posição. Sim. Vai. Rapaz, assim, é o que eu mais gosto mesmo. É aquela, quando você tá cavalgando, caralho. Por favor. Que minha mãe... Que minha mãe não me disse... Só falta botar um chapéu de Beto Carreira. Chapéu de... De vaqueira. É, acho que essa é a mental, hein? Senhor... Meu Deus. Não pode nem botar Deus nessas coisas. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tira o vídeo dele. Tira o vídeo que meu pai não vejo, minha mãe não vejo, que ninguém veja. Que nenhuma pessoa da minha família veja. Vai pra cá. Vou botar. Já foram para o mote. Dai mandou. Já. Já. Uma vez. E eu não gostei muito, não, dessa experiência. Foi estranho, né? Foi estranho. Tipo, aqui não tem mote. É... Bom. Bom. Espaço bonito, aconchegante. E eu, desde a hora que a gente saiu daqui, eu falei... Camila, sei lá, eu sou pai, não sei o que, não sei o que. Quando chegou lá, eu falei mais pai ainda, porque... Foi da hora que a gente chegou até a hora que a gente saiu reclamando. É, calma que os outros deitam, que não sei o que. Eu fiquei com raiva. Eu só fumo porque ela queria. Não, não é nem por isso que os outros deitam. Porque foi todo mote. Todo mote vai ter isso. Só por questão de não ter seu lugar aconchegante. De não ser um lugar... Porque, por exemplo, o vídeo de Isabela Barreto que eu vi, dos motes de São Paulo, é uma coisa extremamente linda. Com piscina. Aí tá só lá, você clica e abre, assim. Tipo, algo bonito. Não coisa pai. Se for pra um lugar pai, eu prefiro meu quarto. E o meu que tem a luzinha. E o dele que tem a luzinha que brilha lá. E toca a música ainda. Ó, isso aí não, viu? Mili, você já usou. Mili, você usa a fantasia com o anjo ninho? Tô. A verdade é que nunca dá tempo. Nunca dá tempo. Eu já saí daqui, levei uma. Mas o negócio é tão que tá. Vai do jeito que tá. Mas um dia eu vou fazer. Um dia. Um dia. Eu rasgo toda no meu dente. Ele é bem assim. Rufo, rufo. Rufo, rufo. Tô que botar com o seio. Tchau, Júlio. E aí no vídeo sozinho. Repare, velho. E essa cama é baroneta, viu? O que vocês acham de oral B? A pasta de dente. O que vocês acham? Tem que ter, velho. Sempre tem que ter. Rufo, rufo. Rufo, rufo. Vai. A Niela e Barros mandou. Vocês já fizeram? Na sua casa, no seu quarto. Vocês têm vontade de ser pais agora? Manda beijo. Gines Leide. Gines Leide. Beijo. E... Júlio já é, né? Mas eu não tenho vontade de ser por agora, não. Já vai demorar um pouquinho. Um pouquinho. E é isso. Já tem, já tem, Oliver. Próxima. Quem tomou iniciativa na primeira vez de vocês? Beijo no meu filho. Não respondeu essa. É, tipo, não... Teve quem assim. A gente não lembra muito bem. Esse também. Já senti... Oxê. Esse aí, Niela, não foi não. Leide mandou. Como foi sua reação a saber que ele já era pai? Eu já sabia desde quando eu falei que eu conhecia ele da época da escola. Não foi porque você não foi pai da época da escola? Então, eu já sabia. Então, eu não tive surpresa. Foi, eu já sabia. E é isso. Quem é mais safado? Eu não, Nenê. Camilho. Sou eu que do lado. Ai, tô com vontade. Vai, vai, vai. Nenê, e você? Você quer que eu fale? Quando a gente tá aqui quieto do lado, você... Os dois, os dois. Isadora. Qual os dois? Qual? Eu acho que não tenho nenhum, velho. Vou ligar o ventilador, Niela. Ficou um pouco de barulho. Você não tem nenhum? Não acho nenhum. Eu nunca acho. Eu tenho... Ai, não sei se eu já falei. Mas eu tenho montadinho de nos motes topíssimo de lá de São Paulo. Daqueles bem top, bem... E ficar a noite toda. Não vamos dormir, não. E a gente fica. E a gente fica. E é isso. Outro também. Dele usar aquela cueca de elefante. Deu milírio. Tô brincando. Ai. Tô brincando. Aquela nossa muito feia. Quem foi que gritou aquilo, hein? Ai, enfim. Só consigo me lembrar disso. Se tem que ir. A troca. Onde se conheceram? Já tem um vídeo aqui no canal de como a gente se conheceu. Mais um beijo, Giovanna. Morena Sara mandou. Míri, você... Gami alto. Ele viu na zona cedinho. Você faz muito barulho. Faz? Não. Acho que depende do lugar. Teve a primeira vez, fez muito barulho. Que... Temos problemas. Vinha lá em casa. Os vizinhos estão recolhendo. Que vergonha. Que vergonha. Tá batendo briga aí, né? Sua casa. Deixa aqui o seu neném. O nenenzinho. Saudades. Saudades. Duas horas até... Vai. Ficou insegura iniciando um novo relacionamento depois de outro? Não, eu não fiquei insegura iniciando um novo relacionamento. Porque eu prometi pra mim mesmo que eu não ia me fechar. Nem ficar pensando, ah, todo homem é igual. Ah, tipo, se eu tiver um outro relacionamento vai ser a mesma coisa. Eu pensei muito nisso e digo, não vou me privar disso. Nem ficar pensando nisso. Porque eu mereço, tipo, uma segunda chance. Eu mereço acreditar novamente no amor. Não é porque aconteceu... Não que eu tô dizendo que o meu relacionamento todo foi ruim. Até porque teve momentos bons e momentos ruins. Mas eu não poderia deixar que algo ruim que aconteceu comigo me afetasse no futuro. Então, eu não tive medo de iniciar um novo relacionamento. E, tipo assim... No começo eu até falei com o Juninho que eu não pretendia namorar. E tal, que eu não pretendia levar pra frente. Porque a sessão fica... Tá. Só que ele foi me ganhando. Foi me conquistando. E com ele, tipo, eu penso até em coisas que eu nem pensava. Há muito tempo eu não pensei em ter um casamento, ter filhos. Eu não pensava, mas ele me fez pensar nessa forma. E é isso. Próxima. Que merda aí? Eu achei bonito você falando. Ah, merda aí, gente. Vai, próxima. Aí, merda aí, calou. Vai. Acabou, filho? Acabou. Tá pega, já a gente já fez tudo. Não. Não, deixa eu ver. Não é possível. Ó, 48. Será que a gente fez tudo isso? Não, não, não. Porque o homem pede tanto pra fazer na parte de trás. Meu namorado não me dá paz. Por quê? Não sei. Tipo, acho que todo homem quer ter. Não, mas e quando tem? Que fica insistindo toda hora. Lá tem o quê? Uma mágica? É mágica, hein? Não sei. Magia que enfeitiça. Não sei. Acho que tipo, ela vai mais pela questão de tipo, lá, eu me colungo aqui, não vai engravidar. Não é por causa disso, não? Eu acho que sim. Você sabe que sim, por quê? Não, eu não faço muita questão, não. Você sabe. Próxima. Prefere OB ou absorvente normal. Prefere absorvente normal. Tipo, OB é massa, tá? Só aquele caso de urgência que você não pode usar outro. Olha, foi pegar o OB. Tire da boca. Juninho. Tire, Juninho. Olha aqui, hein. Ele é bem pequenininho, tipo um dedinho, um midinho. Pequenininho o quê? Eu acho pequenininho. Dá dois do meu, já. E aí? É, quando você tira o absorvente OB, pra mim, em mim, no meu caso, incomoda um pouco. Tipo, machuca. Próxima. Está tomando anticoncepcional? Sim, como você sabe, eu não tô usando a proteção. Mas eu tô tomando um anticoncepcional, sim. Lógico que não é 100% seguro. O anticoncepcional é você ter que usar a proteção. Porém, a gente não tá usando e tamo na fé. E é isso. Cauane mandou. Já deu vontade de ir em cima dele do nada? Toda vez. Toda vez, dá vontade do nada. Tipo, assim. Tem momentos que não dá, mas realmente eu queria pular em cima. Ficar ali em cima. E aí? Já deu. Próxima. Mia, como você fica... Como você fica provocando o Juninho? O que eu faço que te provoca? Eu que eu. Eu nem sei. Acho que... Nada, a gente começa a se tocar, só. A gente nunca parou pra pensar nisso, não é de... Ninguém faz nada pra provocar o outro. Ah, eu sei o que eu faço pra te provocar. Quando eu fico mexendo na língua. Que eu boto pra fora. Próxima. Prefere agressivo ou carinhoso. Negócio de carinho. Tem que ser agressivo. Soca a cabeça profunda. Só soco na nuca. Puxando o cabelo e tapando. Mãe, ela falou. Ih, Vi. Negócio de carinho, gente. Taca a cabeça na parede. Carinho. Arma lá com calão. Pra fazer massagem no spa, o negócio é... Negócio é catucada, mano. Só soco na nuca. Só soco na nuca. Taca a estada aqui, a cabeça na na parede. Taca a estada na parede. Salve. Próxima. Vai. Vai. Qual a cor de calcinha preferida do Juninho? Manda beijo. Qual você preferir? Se for roxo. Eu nunca usei uma roxo. Mas aquela que ela usou hoje. Que é... É renda ou não, né? De renda. Verbo. Cermeia. Caraca. E eu botei de propósito. Até tu nem quis tirar. Ele não tirou. Não tira a caçinha, só rela de lado. Eeeh! Conte pra mim, dois a um. Conte pra você. Próxima. Como se soltar dois? Ela quer um conselho. Cândido. Cândido. Como se soltar dois? Como ficar solta quando tiver ela e o parceiro? Não, neném. A dois. É ela e mais dois. Não, quando tiver os dois. Como se soltar a dois? Tipo, quando tiver a dois. Não sei. Então ela não tem intimidade com a pessoa. É, se você não tiver intimidade, aí... Eu não sei explicar isso. Até porque quando eu fui pra casa de junho, a gente ficou conversando. Lógico que no começo. Mas aí, tipo, na nossa, a gente começou a falar coisas que a gente fez com outras pessoas. Mas não citou o nome nem nada. A gente só começou a falar, não, a gente tá fazendo isso. Porque isso aqui aí foi soltando, soltando, soltando. Até que chegou a nossa vez. Eu não entendi, não. A gente ficou conversando sobre as... Nossas experiências com outras pessoas? Com outras pessoas. Ah, ficamos falando sobre isso. E foi esquentando, tipo... E foi esquentando. Até que a gente parou, começamos a se beijar e depois... Como é... Como... Ah, isso aqui é de Lucas. Preferem... Preferem ficar embaixo ou em cima? Eu prefiro lá. Love L. Millie. E eu prefiro em cima. Daquele que eu falei, vaqueira. Então, ele prefere embaixo, prefere em cima. Então, se completamos, né? Já ficaram alguma... Já filmaram... Já filmaram uma vez na hora? Love L. Millie mandou. Nunca. Nunca filmamos. Nunca nos filmamos. E nem vamos nos filmar. Eu me livre. Esse negócio aí de hackear, tá repreendido. Eu, Duda, mandou. Quem fica mais esse... Tando. Tado. Millie ou Junie, os dois? Os dois. Os dois. Lady mandou. Ah, não. Isso aqui já é outra pergunta. Já acabou. Também já acabou os dois. É 40 minutos de vídeo. Mas esse vídeo tá muito bom. Tipo, vocês vão assistir que nem vão pensar que tem muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou mesmo. Adorei. Eu tô... Quando vocês quiserem me convidar pra mais um papo calcinha, eu estou aqui. Gostando, velho? É muito massa responder essas coisas. Eu fico morta de vergonha. E ele não. Ele já falou. Mas vai lá, pá. Se eu não segurasse as rédeas dele, ele já tava falando tanta coisa aqui. É, fala muita coisa. Tanta coisa que... Meu Deus, o YouTube é bloqueio no meu canal. Tá repreendido. Mas é sério. Papas na língua. Mas me convide pro papo calcinha. Gostando, velho? Gostando. Ele gosta de falar sobre isso. Ainda bem, velho? Tem que botar agora. Quem é o mais foguete? Tem que botar. Papo calcinha. Parte 2 com Juninho. Tá ligado? Porque pode ser você sozinha. Eu com minha mãe. Ah, não. Eu nunca disse que eu mandei. Deu um erro. Vamos fazer um eu com você e sua mãe. Não, filha. Eu vou ficar morta de vergonha. Tá, e é isso. Mas não tem vergonha não. Nós desenrola aqui o vídeo todo. Não sei se eu tenho coragem, não. Mas enfim, né, gente. Deixa muito like aí. Foi muito bom ter esse vídeo aqui. Se vocês gostem, que vocês se divirtam. Que vocês não levem tanto, tipo... Tem relações como um tabu. Até porque tem que ser conversado sobre isso. Os pais, conversem mais com o filho de vocês sobre isso. Até porque vai ter um momento que eles vão fazer. Então é melhor eles com a informação do que desinformados e adquirir alguma doença. Ou ter um agravismo na adolescência. Não que seja um problema. Ter um agravismo na adolescência. Mas evitar é bom, né? Quando você não se quer, né? Mas quando você quer, aí... Vai com tudo. E é isso. Quem mais? É só isso mesmo. O outro vídeo já tá muito longo. E eu tô cansadinha. Já ganhamos dois vídeos hoje. Beijos. Eu tô cansada, né? Então vamos descansar. É, beijo. E até o próximo vídeo. Beijo com Deus e tchau. Tchau. Fazam muita roupa para de falar da vida dos outros.